Tô até ajeitando o microfone aqui, porque esse tema é polêmico, esse tema é polêmico e tema assim, eu gosto de fazer vídeo, porque aborda muita coisa, então vamos junto aqui pra gente tentar decifrar essa questão, porque desde que surgiu a especulação do Pablo voltar, né, eu não vou nem falar especulação, vou falar informação mesmo, e que bom que foi o canal Três Pontos que trouxe em primeira mão pra vocês, seja a galera que tá no grupo do Mercado da Bola, seja a galera que não está no grupo do Mercado da Bola, mas todos receberam essa informação em primeira mão do canal Três Pontos, a gente conseguiu enfim, a partir das nossas fontes assim, realmente confirmar esse interesse do Atlético do Pablo, eu vi um grupo querendo o Pablo de volta, falando, ah, pego no aeroporto, é ídolo, doutor Pablo Felipe, eu acho que o Pablo merece todas as reverências, e tem uma galera falando, putz, o Pablo foi um jogador horrível nas temporadas que ele esteve no Atlético, tanto que acabou sendo emprestado, enfim, foi pro futebol japonês e tudo mais, e teve um ano fora da curva, tanto em 2016, onde foi importante ali num bom ano do Atlético, e principalmente em 2018, sabe? E eu acho importante a gente relembrar, principalmente o 2018 do Pablo pra frente, o que fez o Pablo ter um desempenho muito acima da média em 2018, e o que fez o Pablo cair no São Paulo ao ponto de hoje virar um jogador descartável, assim, na equipe do São Paulo, pessoal, não faz muita questão de ter o Pablo mesmo pagando a grana que pagou. Então, em 2018, tava aquela situação ali do Diniz e tudo mais, e eu acho que o Pablo, pra um jogo de transições rápidas, como era o jogo do Thiago Nunes, encaixava muito fácil, encaixava muito bem. Então, no final das contas, em 2018, óbvio que teve mérito do jogador, foram 18 gols e 6 assistências em 51 jogos, números muito bons, principalmente na reta final da temporada, onde o Atlético decola e o Pablo é esse grande protagonista, sabe? E eu acho que vai muito de estilo de jogo, cara, modelo de jogo, a gente precisa sempre tá alinhado nessa questão. Putz, o modelo de jogo combina com o jogador? Essa temporada mesmo, a gente viu vários jogadores renderem através de uma estratégia e de outra estratégia não rende. O Christian, com o Antônio, era um jogador, sem o Antônio, é um jogador completamente diferente, porque pesa essa mudança, porque faz diferença essa mudança, a gente não fala que, por falar, faz diferença e faz muita diferença, sabe? É quase um jogo novo. A gente viu o Teranjo, por exemplo, a gente viu o Abner, a gente viu outros, e o Pablo sofre disso. O São Paulo, em nenhum momento, foi um time de transições rápidas. O São Paulo é um time de domínio, o São Paulo é um time de ataque posicional, o São Paulo é um time que, em vários momentos, a pressão foi muito grande. Ah, jogador precisa saber lidar com pressão. Pô, velho, tá bom, assim, é o cenário atual, é o que a gente encontra, mas a gente não pode concordar como se fosse certo. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Não dá pra gente olhar e achar que o torcedor tacar pipoca, pedra ou qualquer coisa em ônibus. É certo. Isso afeta o desempenho do jogador, isso afeta o psicológico do jogador. Então, Pablo teve um ano de sorte, onde o Atlético decolou, o modelo de jogo do clube encaixou com ele, a torcida tava junto naquele momento em busca de um grande título, voltar a ganhar um grande título. Então ele saiu disso aqui pra isso aqui. E quem não oscila no São Paulo? Quem não oscila no São Paulo? O Rigoni oscila, o Caleri oscila, o Luciano oscila. O Éder, que é um atacante que fez sucesso no futebol europeu, oscila. Sabe? Aí você pode falar de outros jogadores de outras posições, até mesmo os garotos, os jogadores mais velhos, o Daniel Alves. O Daniel Alves. Pode falar de Sara, de Igor Gomes, de enfim. O que eu tento trazer aqui é o Pablo. Não tem uma finalização tão foda, isso a gente pode falar tranquilamente. Tranquilamente que o Pablo não tem uma finalização absurda. Mas o Pablo, por exemplo, na temporada 2021, vende 38 jogos, 13 gols e 4 assistências. Então são 17 participações em gols e 38 jogos. É uma média interessante, cara. É uma média interessante, sabe? Ah, mas fez gols em adversários fracos. Faz parte também. Eu quero pegar os números do Marco Rubem aqui. Os números do Marco Rubem aqui são interessantes. O Marco Rubem, 42 jogos, 13 gols e 2 assistências. Então, questão de números. A temporada passada do Pablo foi mais relevante que a temporada do Rubem, sabe? A temporada do Pablo aqui foi muito melhor que a temporada do Rubem, temporada de 2018. Então, cara, no final das contas, assim, é um atacante... Eu não sei se é aquele matador, aquele cara que vai dominar a área, mas eu vislumbro muito uma dupla de ataque com a chegada do Pablo. Eu imagino que cada vez mais, com as opções Bissoli e Pablo de mais movimentação, Babi e Kaiser mais dentro da área, a gente pode ver dois jogadores ocupando aquele setor. Teve até alguém que comentou aí no chat, em algum momento, em relação a você ter Babi e Pablo dentro da área, um jogo muito forte de Marcinho e Abner metendo essa bola na área. E não tá errado, velho. É uma estratégia. Jogar a bola na área não está errado. Jogar a bola na área, às vezes, salva muitos e muitos e muitos times, sabe? Então, o que a gente tá concluindo até agora? A gente viu que o Pablo deu sorte. Deu sorte em 2018. A gente viu que o Atlético, ele oferecia pro Pablo as condições de render dentro de campo e fora de campo. E ele não necessariamente encontrou essas condições no São Paulo. E é o que eu falei recentemente do vídeo sobre o Nicão. Foi o Nicão que potencializou o Atlético. Foi o Atlético que potencializou o Nicão, assim como foi o Atlético que potencializou o Pablo. Não foi o contrário. O Atlético não fica refém de jogador. Os jogadores que, no final das contas, acabam refém do processo do Atlético. É isso que eu gosto de bater na tecla. Então, quando um jogador desse volta, volta valorizado ou volta ganhando bastante dinheiro. Mas quando um jogador desse volta, ele volta pra casa dele. Ele volta pra onde ele sabe que ele tem toda a condição de render. Sabe? Então, o jogador internamente, a expectativa dentro dele já é muito boa. Então, é um dos motivos pra eu querer o Pablo, assim. E além de achar que é um cara foda, assim. Eu acho o Pablo um ser humano espetacular por todas as entrevistas que eu vi do Pablo. Toda a relação que o Pablo tem com a família. É importante você ter caras de grande relevância, assim, no seu elenco. Com relevância moral. Sabe? Porque o futebol também é um jogo feito de pessoas. Em algum momento, o Pablo pode chegar pra um atacante jovem, que tá passando por uma situação complicada, e falar Cara, eu já passei por isso. E a gente sabe que o Pablo já passou por isso. De pressão, de torcida pegando no pé. O Pablo pode chegar num momento de libertadores e falar Rapaziada, vamos lá, porque a gente já fez coisas fodas. Sei lá, quando foi enfrentar um Júnior Barranquilla, quando foi enfrentar um Perol. Porque o Pablo já foi decisivo pra caralho numa competição sul-americana. Sabe? Então, o Pablo tem bagagem. O Pablo tem história no clube. O Pablo tem contexto. O Pablo tem contexto. No modelo do Valentino, o Pablo encaixa. No modelo que o Atlético jogou no fim da temporada passada, o Pablo encaixa. O Pablo encaixa por dentro e por fora. Se você botar o Pablo do lado do campo, ele te entrega. Eu tenho certeza. Num jogo mais direto? Puta merda. Lançamento lá de trás? O Thiago Heleno, o Pablo na casquinha pro Babi. E a partir daí gera jogo com o Teranjo, os alas aparecendo. Jean-Pierre. Porra. Tem ali um fundo de estratégia. Tem ali um fundo de pode dar certo. Tá ligado? Isso que é o mais legal. Esse fundo de pode dar certo. Esse fundo de tem fundamento. Então, no fim das contas, assim, eu sou um super apoiador do Pablo. Sou super fã do Pablo. Acho que o Pablo abriu um ciclo vitorioso pro Atlético de maneira muito expressiva. Ele sendo o cara do time. Acho que o Pablo traz história. Acho que o Pablo traz bagagem. Acho que o Pablo traz respeito. Acho que o Pablo traz vontade de dar volta por cima. Então, de verdade, assim, entendo o receio. Entendo o receio. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente, quando a gente quer, a gente é contra a narrativa do eixo. Sabe? Que o eixo impõe algumas narrativas e às vezes são narrativas bem severas. A gente é contra as várias e várias e várias narrativas do eixo. Quando a gente quer. Aí quando a gente não quer, a gente é a favor dessas narrativas do eixo. E vai queimar jogadores que a gente sabe que tem muito valor. Cara, eu de verdade não consigo concordar com isso. Então, o que eu convido vocês é. Vamos pensar direitinho. Avaliar direitinho a galera que é contra. Acho que tem muito a se ganhar com o Pablo. Seja por fora. Seja por dentro. Seja com a bola aérea. Seja buscando o jogo. Acho que é um atacante que encontrou um clube num contexto muito ruim. E isso atrapalhou a carreira dele. Assim como vários outros foram atrapalhados pelo São Paulo. Olha como é diferente, né? Um potencializa, o outro atrapalha. A gente sabe o qual potencializa. E a gente sabe qual atrapalha. Quero saber a opinião de vocês. Deixa o like aqui. Dá aquela moralzinha. E vambora. Porque hoje ainda tem muito conteúdo. Valeu? 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 Forte abraço, meus amigos. Tchau.